Olá, eu me chamo Annalisa Vidente, eu sou bolsista PIBIC do projeto intitulado Acompanhando a velhice avançada, modos de vida, gênero e relações geracionais orientado pela professora doutora Alda Brito da Mota. Bom, esse é um projeto com duração prevista de 3 anos, que devido à pandemia do Covid-19, mudou completamente essa configuração. Nesse sentido, foi crucial acompanhar as mudanças radicais que estão se dando na vida dos mais idosos do Brasil. Por isso, o meu plano de trabalho, ele é especificamente sobre idosos em tempos de pandemia. Nessa pandemia, os idosos foram atravessados por diversas formas de violência. Foram os que mais morreram na pandemia do Covid-19, foram os que mais sofreram desemprego e também sofreram, sobretudo, com a falta de amparo do Estado. Entretanto, vale ressaltar que os males que afetam os idosos, eles antecedem a pandemia do Covid-19, porém se potencializaram na pandemia. É sabido que não é de agora que os idosos, eles são invisibilizados, são estigmatizados, são infantilizados e até mesmo repudiados. Que não se lembra daquela frase polêmica do ministro da economia do atual presidente culpabilizando os mais idosos no aspecto de vida e de forma preconceituosa. Outro aspecto a ser levado em consideração nessa pandemia sobre os idosos é a questão da saúde mental. Vês que o isolamento, ele aumentou a sensação de afastamento, solidão, mas em contrapartida também, ele delimitou a privacidade e a autonomia desses idosos, colocando a vítima e a agressor no mesmo espaço, fomentando, sobretudo, a violência de mulheres idosas que, por serem invisibilizadas, essas violências, elas não foram notificadas. Ou elas não foram denunciadas ou elas foram subnotificadas, porque não se entende a violência de uma mulher idosa como uma violência. Essas violências, por não serem notificadas ou elas não serem denunciadas, elas acabam não entrando, assim, nos dados de violência contra a mulher. Porém, como diz a música, é preciso estar atento e forte para as várias nuances e complexibilidades de idosos e idosas no Brasil e colocá-los enquanto sujeitos de direito, enquanto sujeitos de suas próprias narrativas e pensar o envelhecimento sobre a ótica dos próprios idosos e não falar sobre eles sem eles. Pois pensar a subjetividade desses idosos é urgente e a pandemia do Covid-19, ela escancarou essa longíncia. Bom, esse é um resumo da minha pesquisa. Eu espero estar contribuindo com vocês. Caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Obrigada.